Tem 28 processos, números 48.500, 28.76.1999.7 e 76.98.2009.26 Transferência em favor da empresa Copel Geração e Transmissão SA da autorização referente à central geradora eólica Palmas outorgada por meio da resolução anel 278 de 99 localizada no município de Palmas, no estado do Paraná Diretor relator, doutor André Pettone Em 28 de setembro de 99, por meio da resolução 278 a empresa Centrais Eólicas do Paraná foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a exploração da central eólica Palmas com 2.500 kW de potência instalada localizada no município de Palmas, estado do Paraná Por meio da resolução autorizativa 976-2007 a anel anuiu com a transferência de 70% das cotas do controle societário da CELPAR detidas pela Volveno em Pau Indústria e Comércio Limitada para Copel Geração em 15 de dezembro de 2009 por meio da correspondência 09-2009 a Copel solicitou a anel a transferência de soltórga em função da reestruturação societária e a cisão e incorporação da CELPAR na Companhia Paranaense de Energia Copel e na Copel GET nova denominação a Copel Geração SA A SFF e a SCG mediante notas técnicas 138 e 415 respectivamente fizeram análise do assunto e concluíram favoravelmente pela emissão do ato autorizativo que anui a transferência da outorga para Copel Segundo a SCG a documentação carregada aos autos é suficiente para testar a regularidade técnica, jurídica e fiscal dos novos controladores e atende ao disposto na resolução 391 de 2009 A SCG informou ainda que a central geradora eólica Palmas não comercializou energia nos leilões no ambiente de contratação regulada A SCG consultou em 7 de junho de 2011 o sistema de controle de adimplemento de agentes de mercado com as obrigações intrasetoriais da SFF e o sistema dos autos de infrações lavados pela SFG os quais não retornaram resultados quanto à existência de inadimplência ou penalidades imputadas interessadas E a minuta de resolução foi avaliada pela Procuradoria-Geral da ANEL é o relatório A proposta encontra a resposta do artigo 4º do Decreto 2335 de 97 à luz da instrução processual não vejo óbvices ao acolhimento da proposta A Copel é concessionária de serviço público por força do Decreto 53.419 de 64 cujas outorgas são reguladas regulamentado pelo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada ao serviço público 4599 Entretanto, não consta nesse contrato e em seus termos aditivos menção à central geradora eólica Palmas outorgada na condição da autorização Desse modo, e ainda considerando que a Copel GIT é empresa desverticalizada podendo possuir diversas outorgas a SCG recomendou que, diante do pedido em análise faça-se necessário apenas a transferência de titularidade solicitada não havendo que se falar em atualização do contrato de concessão da Copel GIT Verifica-se dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos legais atinentes ao caso logo, estão atendidas as condições exigidas pela agência para transferência pleiteada Diante disso, e considerando as recomendações favoráveis emanadas da SCG e da SFF contidas respectivamente nas notas técnicas 138.415 bem como a chancela da Procuradoria Geral da Anel concluo pela transferência da outorga da central eólica Palmas para a empresa Copel Geração e Transmissão SA Diante dessa análise considerando que consta dos processos 48.500.007698.2009.26 e 48.500.002876.1999.07 voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa para transferir das centrais eólicas do Paraná Limitada, CELPAR para a empresa Copel Geração e Transmissão SA autorização objeto da resolução 278.99 referente à exploração da central geradora eólica Palmas com 2.500 kHz de potência instalada localizada no município de Palmas Estado do Paraná eu voto ok, em discussão em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator a gente decidiu para a emissão de resolução para transferir das centrais eólicas Paraná, CELPAR para a empresa Copel Geração e Transmissão autorização objeto da resolução 278 referente à exploração da central geradora eólica Palmas com 2.500 kHz de potência instalada no município de Palmas Estado do Paraná abençoe e o